No capítulo 59, quinta-feira, 20 de junho, José Miguel e Alonso marcam um almoço para fecharem o negócio da venda da casa. Leonor Hipóquita mostra a Valentina um quarto na fazenda e diz que é ali que ela dormirá com José Miguel. Valentina responde que essa decisão não corresponde a ela e a José Miguel e que ainda não decidiram o local que irão morar. Leonor responde que é claro que ela viverá na casa de seu marido, pois não quer que corra no povoado o boato de que José Miguel vive às custas de Valentina. Ela, por sua vez, responde que não a importam o que as pessoas falam. Rodrigo caçou a de Cristina oferecendo-lhe trabalho de empregada, dizendo que ela só serve para isso. Pabre Ventura expulsa Rodrigo e diz a Valentina que agora espera que ela esteja convencida de uma vez por todas de que Rodrigo não merece o seu carinho e amor. Valentina se surpreende ao ver que os filhos dos seus funcionários não têm ido à escola. Jesus diz que ele e as demais crianças não irão à escola porque os pais não permitiram por medo de que a víbora os faça algo. Célia se apresenta na casa de Valentina, dizendo que José Miguel é o pai de seu filho, que tem o mesmo nome dele. Célia ainda diz que para José Miguel é muito conveniente se casar com uma moça rica. Em seguida, ela entrega a Valentina um papel onde consta a veracidade do que ele disse. José é o pai de seu filho. José Miguel descobre a verdadeira identidade de Alonso e este lhe diz que Valentina só se casará com ele para tentar esquecê-lo. José Miguel responde que isso não é verdade e que já está sabendo dos planos de Alonso, que mantém contato com Ivana. O padre Justino confirma a Valentina que conhece a história de que José e Célia tiveram um filho e que ela o batizou com o nome de José Miguel. Valentina, acreditando ter sido enganada, põe fogo na cabana onde se encontrava com José Miguel. Música 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 Música